Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E uma coisa muito importante galera, pra quem é meu inscrito e não é, verifica o sininho galera, o sininho Porque tipo, se vocês não receber, receber é legal né, se vocês não recebem notificação O Youtube não manda o vídeo pra vocês, então muita gente tá falando Ah Rafa, o Youtube não tá me notificando e tal Mano, ativa o sininho, pelo amor de Deus, beleza? Enfim, tem mais emulação, vocês podem ter visto o título né, quem chegou novo Tem muita gente nova que vem por causa dos unboxing, é legal né, por causa dos unboxing Enfim, eu comprei, isso aqui da T-Diger é o controle Taurus da T-Diger, olha que coisa linda Olha, tá refletindo um pouco a luz, essa é a caixinha que vem ó É o Taurus da T-Diger mano, ele serve para Nintendo Switch, Playstation 3, PC e Xbox Mano, eu comprei por causa do PC tá gente? Não sei se dá pra PS4, aqui especifica Playstation 3, Playstation 4 eu realmente não sei E aqui diz Xbox, eu não sei se serve pro Xbox One 360 provavelmente deve dar, mas enfim, é muito bonito É da T-Diger, é o modelo Taurus, eu vou fazer um unboxing Ah Rafael, onde é que tu comprou? Mano, eu comprei numa loja física É do shopping, eu acho que não tem em outros estados e não tem loja Mas enfim, eu só tô fazendo um feedback do controle mesmo Ah, e sim, eu já testei, jogando inclusive Fall Guys mano Então se tu é inscrito novo aí, se tu é inscrito novo não, se tu é novo aqui Então bora aí que tá tendo live de Fall Guys inclusive com o mozão, beleza? Eu paguei 179 reais nesse controle Sim, foi carinho, sim foi carinho, bastante carinho Mas vai ajudar muito nas gameplays Enfim, sem mais uma loção, vamos abrir aqui ó, bonitamente Pra mostrar pra vocês Que que vem aqui Eu quebrei o negócio né gente, mas enfim, desculpa aí Vamos ver aqui ó Tem um manual ó, caixa só vem isso Tem um manualzinho aqui ó mano, pra quem quer saber Pera aí ó, vou até abrir aqui Eu não vi o manual Aqui mostra os botões, as funções, olha aqui ó Mostra bonitamente ali ó Enfim, quem tiver paciência mano, pra ler É, tá aí Deixa eu ver se tem português também Layout do produto, sim Tem português, ponto positivo pra T-Diger Ah, e quem quer saber mano, T-Diger é uma marca boa Eu tenho meu mouse, eu não consigo puxar ele aqui ó Esse mouse aqui tem um box em RGBzão, top É da T-Diger, por isso que eu comprei o controle Porque o acabamento é muito lindo mano Olha aqui Acabou gente Esse é o controle da T-Diger mano Olha que coisa linda Olha só o acabamento dele Eu não, eu só joguei uma vez, eu e a Duda Pra testar mesmo ó Outro botão Ó Bonitamente Eu tô mostrando assim ó E esse é o cabo mano Então é ó USB É igual do mouse tecnicamente Praticamente E vem assim ó Deixa eu abrir aqui né mano Mostrar pra vocês ele ligado Isso que a gente tem que fazer Mas antes galera, deixa o like aí pra ajudar Esse vídeo aqui Eu demorei até um pouco pra fazer Ó Eu acho que tem um metro e pouco de cabo Deixa eu ver aqui ó A caixinha bonitamente Cara, a caixa tá tudo em vez Beleza Então não vai É um produto importado Não dá pra falar muita coisa não Mas aqui diz Que Enfim Tem comandos de Playstation 3 Entendo Reconhece Alta performance no PC Blá 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 Ele tem vibração Sabe aqueles controles que vibra Quando tu leva um golpe Então Ele vibra Vamos botar aqui ó Mostrar pra vocês mano Mostrar bonitamente ele ligado Olha só Tem essa luz boladona ali ó No meio Cara, no PC Eu vou botar a tela aqui pra vocês mano Vou botar a telita aqui ó Deixa eu só arrumar Bonitamente A gameplayzona Vocês tão vendo aqui mano Essa é a minha tela de gameplay Eu vou abrir um jogo agora pra vocês entenderem Naruto Ultimate Ninja Store Que reconhece na hora isso aqui mano Vocês vão ver eu jogando Eu consegui abrir o jogo Que tá dando update né Mas enfim Faz parte do jogo Faz parte do jogo Galera Ele é muito bom na mão Ah Rafael O que tu achou na mão? Mano Ele é muito bom na mão Ó Os botões Cara É muito Muito gostoso De pegar Ele tem essa parte aqui ó Não sei se vocês podem ver ó Que é toda Mano Pra pegada Esse aqui não desliza mano É muito da hora Enfim Tá abrindo o narutinho aqui né Pra gente jogar Dois minutinhos galera O negócio não vai ter core Que é pra mostrar mesmo Como é que funciona o negócio mano Comprei pra jogar naruto Se eu não conseguir jogar naruto Eu desisto de viver Tá abrindo aqui ó O narutinho Fazer uma gameplay já de naruto Ultimate Ninja Store Pra vocês mano O negócio é assim mano Sonha pra mim Quando eu não te vejo Naruto Naruto Hello naruto Pera que o naruto ainda não aparece mano Pera aí gente Pera aí Vamos ver se aparece agora Caraca mano O naruto não aparece Agora apareceu Pera aí Apareceu pra mim no caso né Olha que delícia galera Ajustar a tela Cara é tudo Ao vivasso aqui Pra vocês mano Ao vivo Pode falar tá gente Porque não é ao vivo não Olha aí Eu boto a música Beleza Olha isso mano Aqui ó Controlezinho na mão Vocês tão vendo mano Cara é muito bom De jogar com ele na mão Na moral Na moral Ó Combate livre Vamos jogar uma gameplayzinha Só pra mostrar pra vocês O poder Do naruto Que mano Eu acho que tá muito baixo ainda Opa Tirei sem querer A única coisa ruim Vou dar o meu feedback negativo Que o B É o A E o A E o B Eu sei que dá pra arrumar gente Mas reconheceu desse modo aqui Porque é um pouco difícil né Tipo Beleza Vamos lá contra o Kakashi Time 7 mano Aqui ó Campo de treinamento A gente sabe que o Naruto levou os mil Anos de dor lá né Olha só mano Toma Caraca mano Oi aí Que brabo Toma Especialzinho Mano É muito bom Gente É muito bom Esse é o melhor Review de controle Que vocês puderam ver né Cara é muito fácil mano Botei e reconheceu Deixa eu só ganhar Essa partida aqui mano Só pra ver Que eu sou bom também Eita A Zen Gun Caraca moleque Já era Enfim galera Voltando aqui galera Mano Esse controle é mó da hora Mano Mó bom Eu aposto que vocês Não vão se arrepender Beleza Enfim Esse foi Controle Da Da Taurus Não Da Tida Eita lasqueira Esse foi o controle Da T-Diger T-Diger É o modelo T TGP 501 Tá ali ó Bonitamente Vai focar Esse é o modelinho Dele É o Taurus Enfim Espero que vocês tenham gostado Ele é muito Muito bom na mão Muito boa pegada E é isso aí Vai estar nas minhas lives Se eu jogar Naruto Ou outro jogo Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui